Fala Shipeiros, beleza? Mais um vídeo aqui para vocês e dessa vez vamos trazer mais um Battle Royale totalmente gratuito para Steam, PS4 e Xbox One. Acabou de ser lançado praticamente e a gente vai testar aqui no PC fraco para ver qual que é o desempenho dele. Os requisitos dele não é assim tão pesado, então a gente vai testar aqui no quad-core, que é um Atari 5350, 8GB de memória RAM e uma GTX 750i de 1GB de VRAM. O jogo tem uma mistura muito parecida com Fortnite e tem os elementos de Fortnite porque você coleta árvores para você construir fogueira, então o seu personagem vai sentir frio no decorrer do jogo, que o mapa que estou jogando aqui é neve, não sei se o jogo sempre vai se passar em neve, mas ele sente frio, tem que fazer fogueira, tem que se aquecer, se não tomar congelado. Então vamos ver como que esse jogo vai sair num PC mais fraco, então para você que tem um PC mais ou menos aí, já vai ver como que você vai se comportar. Deixa eu ver aqui. O jogo tem classes, tá? Tem classe aqui de Jet Wings que você pode usar esse objeto aqui, que eu não sei o nome, para você sobrevoar. Tem esse outro aqui também que você reduz a mecânica, entre voo e eu não vou explicar muito bem porque até não entendo do jogo, né? Acabei de instalar o jogo aqui. O jogo é leve, então pesa 9GB. Tá, eu vou ver se consigo mostrar aqui, esse quadrado lanjar que vocês estão vendo aqui no canto inferior, superior direito, é um bug do NVIDIA GeForce Experience, tá? Bugadinho. Então eu acho que não vai aparecer direito, mas enfim. Resolução tem 1024x768, tá em modo janela, tela cheia. Eu vou colocar em tela cheia aqui. Agora sim está em tela cheia, tá? Resolução aqui dá para mudar, mas o meu motor é 1024, não adianta que ele mudar. FXAA tá ligado, eu vou deixar o dia que tá aqui, tá? Os caras de resolução tá em 100%, o V5 tá desligado. Limite de taxa de 40% tá em 60%, até porque não vai passar disso, eu tenho certeza que não. Vou deixar no alto, eu já testei uma vez, deixei no baixo, mas vou testar tudo no alto aqui primeiro, para ver como que vai rodar o jogo aí. Beleza? Vamos caçar aqui uma partida. Solo, enfrenta outros amigos, salmo, solinho. Jogo interessante, cara. Talvez tenha futuro, aí no mercado Battle Royale, né? Apesar que é mais do mesmo. Une aí, você pegar itens, construir, não sei se tem que construir, mas você constrói algumas coisas, você melhora suas armas e tudo mais. Então é um Fortnite aí, um pouco mais diferenciado. Vamos ver como que vai sair esse jogo aí. Quem sabe tem um hype legal, pode ser gratuito. Tanto para consoles, quanto para PC. Então é interessante aí. Ok, eu vou pegar essa classe aqui, que eu já tinha usado ela, então gostei. Talvez uma profunda usa essa aqui, que eu gostei também. Você pode escolher duas habilidades, por enquanto, né? Então eu vou usar essa aqui do Meteoro, que ele faz tipo um mergulho no chão, faz uma cratera. E aqui você decola, você vai sobrevoar o mapa. Muito interessante. Por que que eu levou? Olha só, cara. Ele fica bancando a Liberola, maluca aqui. Por enquanto eu vou começar jogando alto, depois a gente vê... em outras resoluções. Vou deixar para contar a média e o porcento low, quando eu estiver realmente jogando. Por enquanto a fermentada está bem ansiosa, né? Até porque eu estou gravando, mas... não dá tanto impacto assim com o GeForce Xpears. Usa CPU totalmente em cem porcento. Então o gargalo aqui é de CPU. Porque a GPU está folgadinha ali até. No uso de sessenta por cento. Nem atingiu seus 1GB de VRAM ainda. Então... E o Moral está usando 5GB. Apesar que o jogo aí usa... a mínima pedra de 4GB, né? Seguinte, você aperta R, cara. Ele vai mostrar esse menu aqui de construção. Aqui você faz a fogueira quando você tiver... o frio, né? Aqui você vai fazer um escudo. Aqui você faz uma bola de neve. Que eu não usei até agora. Esse aqui é a habilidade de meteoros. Esse aqui é a habilidade de... decolar, né? Esse aqui também eu não usei ainda. E a deficiência de combustível também não usei. Eu só usei esse aqui para criar o arco e flecha, né? Temos aqui um arco e flecha também. Não sei se o jogo vai ter mais... tipos de armamento, né? Aí eu não sei, cara. Até porque eu acabei de instalar o jogo, né? O jogo, sim, não já estava lá desde 2018. Mas talvez era em beta ainda. Mas ele foi lançado oficialmente agora. Em 14, eu acho. Dia 14. Esperar começar a partida aqui. A gente volta a hora que estiver começando a partida. Ok, galera. Começou. Eu achei que ia... saiu voando um avião aqui. Mas não. Vamos lá. Eu vou tentar aqui pegar recursos, né? Pelo que eu percebi que o recurso... O mais essencial são árvores. Esses recursos aqui também. Para a gente melhorar os itens. Vamos tentar achar aqui... Esses gravetos aqui, né? Que não dá para chamar de árvores aqui. Isso eu vou usar para poder fazer... É... A fogueira, né? Então, senão tu morre e frio. Esse... Esse simbolozinho ali, esse quadradinho azul... É... É a tua energia de frio, né? Vamos dizer assim. Então, se acabar ali, você vai começar a sentir frio. A tela vai começar a congelar. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui essa gameplay. Essa aqui não são todas as árvores que dá para você recolher, né? Só aquelas que estavam em azul mesmo. Essas daqui. Eu vou ligar o 0% e 1% novo e vamos ver. Como que vai se comportar. Por enquanto, está bem abaixo do esperado, né? Pelo menos 30 FPS seria ideal. Ideal não, o mínimo, né? Mas... Não estamos conseguindo fazer isso aí, cara. Por quê? O CPU não está dando conta, rapaz. O clock no CPU não é suficiente. Mesmo sendo um code core. O... O clock que precisa para o CPU... O de mínima, cara. É 2.4 GHz. Não está nem isso. Deixa eu tentar melhorar alguma habilidade minha aqui. Vou fazer umas flechas aqui. O... Já foi para o vinagre. Meteor. Dá paixão. Por enquanto, eu não vou fazer a fogueira. Eu vou deixar o cara sentir louco. Não vou deixar aqui. Vou sair voando aqui, rapazada. agora ficou bem ruim de jogar né, a minima atingiu 4 fps, que beleza, vou basado aqui então até que o Battle Royale não é tão ruim assim, até que eu gostei, esse cara vai me achar aqui, ai, base correr né cara, vou enfrentar o cara assim desse jeito, ele vai mostrar o desempenho velho, deixa eu mostrar o desempenho carrega, vem, carrega, vambora, o voo para a vida ai, caraca, não vou conseguirem congelar, quer dizer, nem fazer a fogueira né bicho, o que eu fui incomodar esse cara velho carrega velho, bicho em paz mano, bicho chato velho ah, deixa eu lascar rapaz, vou congelar aqui rapaz vou fazer o fogueira aqui rapidão caraca, então vem então ah que chato velho vamos fazer mais uma tá galera, vamos testar agora em outra qualidade agora vamos meter aqui um um baixo tirar o filtro vamos ver tirar só o filtro pra ver o que vai acontecer vou do nada se eu tiver mais pro lado do cpu não aqui, vou meter aqui um muito baixo pra ver ainda assim não estamos pegando 30 fps cara, é complicado né cpu é o grande limitante, infelizmente se você tem um cpu um pouquinho melhor pode até ser um corde corte com mais de 1.200 mas você não, né coloca o melhorzinho você vai conseguir rodar mais de boa pente o G460 ótimo 200 GE talvez rodar mais de boa tem certeza que vai rodar o caralho, o que é isso? tem um cara aqui tinha que fazer um rastreamento cara conseguiu rastrei cadê? 8 players remaining não tem recursos eu acho fazer flecha né oh 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 o que é que tá esse maluco cadê o cara? já achei